Luanda foi palco de um protesto no sábado à tarde para exigir a demissão de Edeltrudes Costa, chefe de gabinete do presidente de Angola, João Lourenço, por alegado desvio de milhões de euros em contratos com o Estado. A marcha teve início no Largo das Iruínas e parou na zona da Mutamba, onde um cordão policial impediu que se aproximasse da Cidade Alta, o Centro do Poder Político em Luanda, que alberga o Palácio Presidencial. Nós não podemos aceitar que um gestor público, no exercício das suas funções, tem para servir o povo, e no momento que estamos a passar de crise, pega o dinheiro e leva para o exterior, enquanto que aqui internamente há angolanos a morrerem por falta de medicamentos nos hospitais, angolanos a morrerem todos os dias por falta de comida. O caso foi noticiado pelo canal de televisão português TVI e envolve a contratação de uma empresa de consultoria de Edeltrudes Costa, que foi também ministro de Estado e chefe da Casa Civil na presidência de José Eduardo dos Santos. Um dos negócios serviria para modernizar os aeroportos angolanos e terá rendido vários milhões de euros em contratos autorizados pelo chefe de Estado angolano. A notícia originou na TV Zimbo a demissão de Carlos Rosado, um dos mais reputados jornalistas angolanos. O economista e ex-diretor do jornal Expansão recusou continuar no canal depois de lhe ter sido pedido para não abordar o tema no seu programa, como estava previsto. Os organizadores do protesto estão a recolher assinaturas para uma petição pública que será enviada ao Presidente da República.